Música Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, que é a tarde do encerramento do campeonato de dois times que estarão na primeira divisão no próximo ano mas eu estou feliz por vir aqui resgatar o compromisso que nós tínhamos assumido com o prefeito Lei com a diretoria aqui do Pinheirão quando o nosso partido foi convidado pelo governador Raimundo Colombo para entrar na base do governo a solicitação que nós fizemos é de que as nossas administrações municipais pudessem ser contempladas, prefeito Lei e no elenco de pleitos que o prefeito Lei apresentou a construção dessa arquibacada foi a prioridade que ele estabeleceu porque sabe da importância de construir essa arquibacada para poder dar mais conforto dar mais segurança para aqueles que gostam do esporte que participam e eu estou muito feliz de estar aqui hoje por vivenciar esse momento para demonstrar que tem um compromisso e que tem gratidão com o povo do Torquilhinho como também temos no Siderópolis, onde estaremos na próxima semana também numa ação do governo do estado prestigiando e participando das comemorações de 120 anos de colonização parabéns, parabéns pro efeito Lei, parabéns a todos aqueles que fazem o Pinheirão e no ano que vem, meu caro presidente Arário, certamente teremos aqui muito mais público ainda muito mais confortavelmente para ver na primeira divisão esse time ter uma estrutura bem melhor também para receber a todos os visitantes um abraço a todos, feliz Natal e parabéns pela conquista Obrigado, gerente, recebe as palavras Obrigado, gerente, recebe as palavras Obrigado, gerente, recebe as palavras